Nesse bloco eu convido você a acompanhar comigo uma cobertura que nós fizemos na semana passada de um evento super legal. Eu que tive a chance de participar de uma palestra dela pela primeira vez. Nós entrevistamos a coach Selly Cachim, que traz pra gente um projeto incrível que tem tocado mulheres pelo Brasil inteiro e você vai entender mais nessa matéria. Olá, gente! Hoje nós estamos aqui pra falar sobre uma palavrinha que tem transformado a vida de tanta gente e eu tô do lado de uma profissional, coach, que sem dúvida tá mudando muito e que teve um olhar e que despertou para a mulher com uma técnica e com um programa muito especial. Conta um pouquinho dessa história, Selly, porque tá todo mundo super empolgado hoje pra te ouvir. Bom, há uns dois anos atrás eu conheci o coaching, achei uma metodologia maravilhosa e eu sou um pouco CDF, então eu comecei a estudar e eu desenvolvi um método que fosse próprio pras mulheres pra que elas conseguissem viver com mais plenitude, conseguissem fazer uma melhor gestão do tempo, conseguissem exercer cada um dos papéis de forma plena, sem tanta angústia, sem ficar doente, sem se sentir fracassada nos papéis. Então, o programa Sim é isso, é você, a mulher dizer sim pra si e pra uma vida com muito mais felicidade. A gente vai ter um momento hoje aqui onde você vai falar pra gente, mas quais são os seus planos daqui pra frente? Outros cursos vão vir? Como que a gente pode ter acesso a profissional e ter esse acompanhamento? Bom, o programa Sim, ele acontece a cada dois meses, né, aqui em Natal, dois ou três meses, vai depender do tamanho da turma. E se tiverem turmas com mais de 30 pessoas, eu posso ir a qualquer lugar do Brasil. Eu já fiz em São Paulo uma turma e foi muito bom. E assim, nós estamos na terceira turma em Natal, com cada vez mais sucesso, com mulheres, com cada vez mais vidas transformadas. E quem quiser o programa Sim, pode procurar as redes sociais, Selly Castinho com dois L's. E lá tem tudo, a gente tem site, tem Instagram, e a gente avisa com antecedência das próximas turmas que vão se formar do programa. E vale muito a pena, vale a pena dizer sim pra você. Eu sou a próxima, tá? Por favor, inscrita. Muito obrigada. Depois do curso, além da determinação e do foco, parece que a gente se encontra mais com o nosso foco. Então, é como se a gente passe a enxergar mais realmente aquilo que a gente queria e nem a gente mesmo sabia. Eu tive um encontro comigo mesma e tentei me descobrir, as minhas limitações. E a partir de então, eu comecei a trabalhar em cima das minhas limitações pra me superar e atingir meus objetivos. Às vezes a gente exige muito de ser alguém, né? Ai, quem eu sou no mundo? Eu quero ser alguém no mundo e etc. E a gente fica tentando se olhar pela percepção do outro. Quando, na verdade, basta você se enxergar e com um pouquinho mais de amor próprio, e você vai entender que você é um alguém, e é um alguém muito especial. Hoje, quando eu quero uma coisa, eu foco, eu faço, acontece. Você realmente muda a vida de uma mulher.